As coisas, em termos mais de médio e longo prazo, é evidente que tem que haver ferramentas de políticas públicas que permitam haver mais pluralismo no espaço mediático, com mais bolsas para o jornalismo de investigação, mais prémios para o jornalismo de investigação que sejam geridos por entidades independentes nas quais o Estado não tem lugar, mas há muitas por onde escolher, desde reitorias de universidades, fundações públicas, sindicatos de jornalistas, quer dizer, há muita forma de fazer chegar financiamento ao jornalismo de que nós precisamos, para nos mantermos informados e para podermos responsabilizar o poder político, o poder económico e por aí afora, dar créditos para assinatura de imprensa aos cidadãos, para que eles escolham que assinaturas de imprensa é que decidem fazer, dedução das assinaturas de imprensa, quando digo imprensa é uma terminologia um bocadinho desusada, mas quer dizer média em geral, portanto não só imprensa em papel, mas tudo o resto, rádio, televisão, sites, portais, podcasts, etc. Há, dando esses créditos às pessoas que escolhem, se querem assinar um diário de referência e o podcast de notícias locais, tudo isso é importante, mas para que a global média chegue a um panorama no qual essas ferramentas estejam a ser utilizadas, a pergunta central que há a fazer é o que é que o Estado deve fazer agora para, antes que aconteça, enfim, que o grupo se perca, estes títulos sejam preservados e, portanto, se faz sentido uma intervenção pública no sentido de preservar os títulos e de, tão depressa quanto possível, os colocar de forma a que possam fazer o seu trabalho de forma independente do poder político. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto